A maçã de elefante é outra, na esquina de uma escola. Ó a vida. Ah, tem outra. Tem dois pés ali. Tá eu e a Mônica aqui, ó. Maçã de elefante aqui na escola, aqui, ó. Urucum, ó. Cinco, seis pés, acho que, de maçã de elefante nessa escola aqui, ó. Cabeludinha ou não é? Cara, é uma cabeludinha essa árvore aqui, ó. Essa daqui é aquela cabeludinha aqui, conhecida como jabuticaba amarela. Você acha encontrar uma árvore dessa daqui? Antena viva, hein? Pelo caule. O jeito do caule, a folha. O jeito que cresce o broto aqui, ela, é aquela grume-chama lá. Outra antena viva aqui, ó. Grume-chama aqui, ó. Tem que ter mais água, meu. Um caminhão-pipa da prefeitura aqui dá uma lava, mas... Jogar aquela água, né? Legal essa daqui, ó. Frutífera pros pássaros, hein? Outra cabeludinha, ó. Essa é gigante. Olha. Luma cheia aqui, jabuticaba amarela, ó. Pô, será que ninguém vai plantar, ó? Será que dá pra ver, ó? Será que é outra? Grume-chama aqui. Essa daqui é outra frutífera. Se eu não me engano, não sei dizer se é a cereja, se é uma pitanga. Ó. Aqui de novo, ó. Outra daquela grume-chama aqui, ó. Que a prefeitura largou de presente pra mim lá perto da Cana Mônica, ó. Outra, outra frutífera que dá uma frutinha preta, gostosa, roxa. Ó, os pássaros ficam alucinados. Aqui tá faltando água, ó. Mas é uma outra frutífera, ó. É outra frutífera, ó. É pitanga. Porque, ó, você sai dessa daqui, aí já encontra outra, ó. Do mesmo estilo de caule, mesmo estilo de tronco, tá vendo, ó? O crescimento, ó. Mesma coisa, ó. Muito legal. Então tem um amante aqui, ó. Ó, outra cabeludinha. Conhecimento das árvores do bairro. Outra grume-chama. Tem alguém que... É por isso que eu falo. Não é chegar lá e imprimir uma série de panfletos, cartão de visita, ou da Antena Viva e sair distribuindo. Não. Tem que achar a pessoa que faz isso. E eu tô desconfiado que é uma casinha que tem ali. Eu tô desconfiado. Pônica, lá, ó. Estamos aqui, no catalogando as árvores do bairro. Aqui, ó. Essa daqui, se eu não me engano, é um cajueiro. Cajuzeiro, né? Tentando falar das frutíferas pra plantar frutíferas. Chega aqui, vê ameixa. Dois pés de ameixa numa mesma praça. Quantidade, assim, de árvore frutífera pros pássaros. Principalmente pros pássaros. Olha que fantástica. Essa daqui, se eu não me engano, é uma pitanga, ó. Ó, mas como eu falei outra hora, tá faltando água. Porque não chove. Sabe, tinha que pegar um caminhão-pipa pra jogar aqui de água. Se não, faz falta. Faz falta. E a Mônica é árvore sólida, ó. Tchau. Tchau.